Te amar Te deixar É como enlouquecer Num deserto tudo incerto Ficar sem você Não é tão fácil Falar desse amor Que eu sinto por você Mas é preciso Por isso eu Vim aqui pra te dizer Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo eu sei Mais do que pareço amar Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo Muito mais do que meu coração Suporta amar Não é tão fácil Falar desse amor Eu sinto por você Mas é preciso Por isso eu Por isso eu Vim aqui pra te dizer Hoje eu sei que te amo Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo eu sei Muito mais do que a mim mesmo eu sei Mais do que a mim mesmo eu sei Hoje eu sei que te amo Muito mais do que a mim mesmo eu sei Muito mais do que meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Eu sei que te amo Agora eu sei que te amo